Muita chuva, forte chuva, o último treino da ABC que enfrenta hoje o Altos pela pré-Copa do Nordeste. O time está definido. O último treino do Alvinegro nesta terça foi marcado pelas fortes chuvas que caíram em Natal. O mau tempo atrapalhou o trabalho do técnico Ranieri Ribeiro, que realizou um coletivo, antes da partida decisiva contra o Altos do Piauí. O treino, claro, cai um pouquinho a qualidade, fica um pouquinho mais arriscado, perigoso para a questão de contusão e de lesão devido ao choque entre os jogadores, mas deu tempo, deu tempo para nós nos organizarmos ali antes da chuva cair realmente, deu tempo para nós nos organizarmos e fazermos um bom treino. O rendimento do treino caiu, mas independente do tempo, o desempenho da equipe precisa melhorar para reverter a desvantagem do primeiro jogo, quando fora de casa o ABC perdeu por 1 a 0. No futebol você tem que estar preparado para tudo, tanto que se treinou o pênalti hoje. O sentimento do último jogo foi um sentimento que não ficou bom, por causa do contexto que foi o jogo, teve o pênalti, teve várias oportunidades criadas e não convertidas, então por isso que ficou um sentimento de chateação, de dever não cumprido. Para a partida em casa, Ranieri Ribeiro apostou na equipe diferente da que atuou no jogo de ida, principalmente nas laterais e no ataque. A equipe que vai iniciar é a equipe que fez os dois jogos da Série C, foram jogos muito equilibrados, jogos bem feitos a nível defensivo e ofensivo, principalmente quando fiz o jogo em casa contra o Náutico, fizemos um jogo bem satisfatório, então tentando repetir o desenvolvimento que foi feito contra o Náutico, nada melhor do que a manutenção da equipe que fez aquele processo. O adversário tem a vantagem, joga pelo empate. Caso o placar se repita, a decisão será nos pênaltis. Para o ABC, só interessa a vitória.